contribuíram com as observações na ficha e que vocês possam usar isso para o crescimento de vocês então nós vamos com o resultado enquanto o pessoal termina de se trocar para a gente fechar com a última apresentação foi somada as duas notas, tá bom? e como prêmio para a terceira colocada vai ganhar uma blusinha do ateliê Mirelle Rangel e um troféu em terceiro lugar com 506 pontos de Uberlândia Ketri Furnaleto em segundo lugar com 545 pontos também está ganhando uma blusinha do ateliê Mirelle Rangel Bianca Tutti de São Paulo e em primeiro lugar que vai ganhar um conjunto do ateliê Jasmine uma saia ali uma saia do ateliê Laila maravilhoso é muito presente, né? fica aqui que você me ajuda e um troféu e volta o ano que vem como professora e mestra do nosso festival e vai ministrar o workshop para todo mundo conhecer o trabalho de vocês, né? com 579 pontos Ingrid Farah e... Ingrid Farah você também ganhou a isenção do Campeonato Dancers Life que acontece no meio do ano que é o festival que a gente promove de todas as modalidades tá bom? meninas, muito obrigada e continuem assim nesse processo de evolução buscando cada vez mais se vocês quiserem pegar as notas aqui com o Bruno na mesa lateral ele vai estar entregando, tá bom? obrigada, parabéns vamos tirar uma foto? meninas vem tirar foto com a gente junta, junta, junta junta, junta junta, gente junta, gente junta, gente nosso troféu não, não tira foto ainda me manda obrigada foi? ae Obrigada.